Os dois melhores headphones Bluetooth da marca QCY, na minha opinião, se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros headphones Bluetooth e vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Olha os detalhes desses fones, este é o modelo QCY H2 Pro, ele conta com várias opções de ajuste, se você quiser você pode dobrar o fone para guardar, ele conta com o conector USB-C para carregar e tem a opção para você utilizar o fone com cabo diferente do fone QCY H2, mas ele não veio com cabo. Não gostei muito disso, eu achei bonito o design do fone, também achei ele confortável, ele cobriu toda a minha orelha, abafou um pouco o som, ele não tem cancelamento de ruído ativo, mas eu achei que ele abafou um pouco o som. Ele conta com Bluetooth 5.3 e sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 60 horas de música contínua, depende do volume. Ele tem 450 mAh de bateria e um dos grandes destaques deste headphone Bluetooth é a qualidade de som, eu achei que ele conta com volume alto, tem bons agudos e bons graves, principalmente quando você ativa o modo com mais graves. Você pode apertar esse botão e ativar essa função, ou você pode ativar essa função no aplicativo QCY, ele é compatível com o aplicativo QCY. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo, eu achei melhor em comparação com o fone QCY H2. Já este é o headphone Bluetooth QCY H3, o melhor headphone Bluetooth da marca que eu já testei no momento que estou gravando este vídeo. Ele também conta com várias opções de ajuste, se você quiser você pode dobrar o fone para guardar, ele tem conector USB-C para carregar, tem opção para você utilizar o fone com cabo e ele também vem com cabo diferente do headphone Bluetooth QCY H2 Pro. Ele também conta com Bluetooth 5.3, sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 60 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E o grande destaque deste headphone Bluetooth é a qualidade de som, o melhor da marca que eu já testei. Eu achei que ele tem um volume alto, conta com bons graves, principalmente quando você ativa o efeito de som com mais graves no aplicativo QCY. A qualidade de som deste modelo é o grande destaque deste fone e ele também tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis. Eu achei que abafa bem o som, além disso eu achei ele confortável e ele também conta com o modo transparência. Este headphone Bluetooth é mais caro em comparação com o modelo QCY H2 Pro no momento que eu estou gravando este vídeo, mas ele também é melhor. São esses alguns detalhes sobre estes headphones Bluetooth, na minha opinião os melhores da marca que eu já testei no momento que eu estou gravando este vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você quiser comprar qualquer um destes fones eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Eu achei os dois fones bons, mas achei o fone QCY H3 melhor. Ele é mais caro em comparação com este modelo no momento que eu estou gravando este vídeo, mas eu achei este fone mais completo. Ele tem cancelamento de ruído ativo, essa função que não tem neste fone. Eu achei o material do fone um pouco melhor e além disso a qualidade de som eu achei melhor. Este é o melhor headphone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Já o modelo QCY H2 Pro tem Bluetooth 5.3, eu achei bom e também achei boa a qualidade de som deste fone. Ele também conta com o modo de mais graça. São esses alguns detalhes e algumas diferenças entre eles. Conforme eu for testando novos headphones Bluetooth da marca, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.